Zezé Júnior Fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Hoje não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo, com um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo, com um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Pra que tanto orgulho, bebê? Se o destino é eu e você ficar junto Zezé Júnior Oh, delícia Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Hoje não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo, com um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo, com um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Quando o amor acaba, não adianta insistir É melhor seguir de frente, cada um com si Não vou te obrigar a ficar aqui Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque o meu de mim venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um por si Um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque o meu de mim venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Melhor terminar 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 Mor mor Jerome zusagen Poucos homens no mundo Perdoa a traição E eu sou líder As mãos que te tocavam hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam hoje choram toda despedida E a boca que beijava hoje sente o gosto amargo que você deixou Não tô fazendo drama E nem chantagem emocionar Sei que não ama esse cara Então volta pra casa que a gente escolhe outro final Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vão fazer se eu sou um em um milhão Que quer de volta Que não vai te julgar quando entrar por essa porta Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vão fazer se eu sou um em um milhão Eu te perdoo Mas com a condição de você não errar De novo Quem ama perdoa Quem ama sempre dá uma nova chance As mãos que te tocavam hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam hoje choram toda despedida E a boca que beijava hoje sente o gosto amargo que você deixou Não tô fazendo drama E nem chantagem emocionar Sei que não ama esse cara Então volta pra casa que a gente escolhe outro final Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vão fazer se eu sou um em um milhão Que quer de volta Que não vai te julgar quando entrar por essa porta Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vão fazer se eu sou um em um milhão Eu te perdoo Mas com a condição de você não errar De novo De você não errar De novo De você não errar De novo Por que eu fui te trair? Agora eu sei que eu perdi a mulher da minha vida Chora Zezé Júnior Hoje o meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Zezé Júnior O mito da sofrência Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Zezé Júnior O mito da sofrência A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namoraz E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance sem desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance sem desapegado Oh美, você é júri o meu nome A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Faz nosso compromisso edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Zé Zé Júnior, o mito da sofrência Com ela, o beijo é sem graça, sem sabor, sem tesão A transa não passa de encenação Mas papel assinado, não dá pra rasgar Com você, eu perco a hora e esqueço de voltar Mas vamos devagar, pra ninguém se machucar Mas você, só quer me cobrar que na mão esquerda ainda usa aliança Começa a xingar, me na madrugada acorda a vizinhança Eu tenho alguém em casa, me esperando todo dia Isso você já sabia, o que é que eu vou fazer se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças lá da fase boa Te avisei antes Existe amor de fé, existe amor de amante Pior de tudo é que eu te amo também Quando tô com você, não penso em mais ninguém Me avisaram antes Existe amor de fé, existe amor de amante Oh, 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 oh Eu tenho alguém em casa me esperando todo dia Isso você já sabia O que é que eu vou fazer se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças lá da fase boa Te avisei antes Existe amor de fé e existe amor de amante Pior de tudo é que eu te amo também Quando tô com você não pensei mais ninguém Me avisaram antes Existe amor de fé e existe amor de amante Eu amo outra pessoa Te avisei antes Existe amor de fé e existe amor de amante Existe amor de fé e existe amor de amante Existe amor de fé e existe amor de amante 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 Quero deixar meu abraço aos meus parceiros Cristian Bel, Aladin Que música maravilhosa é essa, parceiro? Vai arriscar viver sem mim, esse é o momento pra desistir Olha o que a gente construiu, num piscar de olhos sumiu Eu acho que eu não mereço, te dei tanto amor, amor, amor No espelho eu nem me reconheço, o meu olhar chorou, chorou, chorou Fica amor, olha o estrago que você deixou, o nosso filho está chorando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou, não me trata assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau, achei que era pra sempre se casar Vai arriscar viver sem mim, esse é o momento pra desistir Olha o que a gente construiu, num piscar de olhos sumiu Eu acho que eu não mereço, te dei tanto amor, amor, amor No espelho eu nem me reconheço, o meu olhar chorou, 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 chorou Fica amor, olha o estrago que você deixou, o nosso filho está chorando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou, não me trata assim tão mal Eu dizendo vem, eu dizendo vem, ela dizendo tchau Fica amor, olha o estrago que você deixou, o nosso filho está chorando Fica amor, olha o estrago que você deixou, não me trata assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau, achei que era pra sempre se casar Achei que era pra sempre se casar Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor tem Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor tem Só você não percebeu que só tem eu Conta pelo amor tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor tem Se não sou eu, vai ser quem o amor tem Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor tem Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Volta Zezé Júnior te espera Me perdoa amor Eu ainda acredito em nós dois Zezé Júnior Desculpa amor Desculpa mesmo eu falhei Cê sabe o quanto eu te amo E essa separação não tava nos meus planos Desculpa mesmo eu errei Te machuquei Mas eu tô aqui querendo ter de volta Essa família linda que Jesus me deu Você e os nossos filhos são a minha vida E eu quero de volta os carinhos seus Perdoa amor Seu marido falhou E agora eu tô aqui E implorando pra você voltar aqui Eu sei que eu falhei Eu sei que eu falhei amor Mas eu tô aqui te pedindo perdão Me aceita de volta vai Mas eu tô aqui querendo ter de volta Essa família linda que Jesus me deu Você e os nossos filhos são a minha vida E eu quero de volta os carinhos seus Perdoa amor Perdoa amor E volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Ele já viu esse roxinho do seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem rosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você some Esquece, bebê Ele não tem a mesma pegada do José Júnior Ele já viu esse roxinho do seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem rosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele não tem 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 O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vai Zezé Júlio Atualizado Zezé Júlio Acabei de terminar Fui num bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto do lado Tô ouvindo uma voz que lembra minha Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Bebendo cantando e chorando, bebê Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de ver Mas no quarto do lado Ouvi numa voz que lembra a minha Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Eu que achava que a gente ia ficar junto pra sempre Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece o teu amor E aquele anjo Era uma menina Hoje uma mulher e quer provar outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se o outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece o teu amor E aquele anjo E aquele anjo Era uma menina Hoje uma mulher e quer provar outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se o outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Zezé Júnior Só te digo uma coisa bebê Quero você do jeito que você quiser Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto E sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz E essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto E sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria, eu fingiria Por que você não me assume de uma vez? Confessa que é louca pra mim Mas é século Passado é passado Eu já tô ligado Então vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado Que ninguém vê, que ninguém vê Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumi? Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo, mas não dei Pois é Meu beijo sente falta de você É que saudade do teu corpo no meu Por que que a gente não tá junto mesmo? Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Oh, Zezé Júnior apaixonado Passado é passado Passado é passado Eu já tô ligado Então vem cá, cadê o seu namorado? Deve ser muito ocupado Deve ser muito ocupado Que ninguém vê, que ninguém vê Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumi? Pois é Pois é Ao vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo, mas não dei Pois é Meu beijo sente falta do seu Ai que saudade do teu corpo no meu Por que que a gente não tá junto mesmo? Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Paz, Zezé Júnior O pinto da sofrência Vida amorosa Respirando com ajuda de aparelho Enxagando o fígado Porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais Barcar o osso E tem alguém que te faz mal Mas faz gostoso É pros mais velhos Que a gente vai pedir com cê Fala aí, velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Fica três dias invernados na cachaça Fica três dias invernados na cachaça Usa uns negocinho aí que faz fumaça Usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba É César Júnior pra se apaixonar Você me iludiu, me enganou Disse que até gostava de mim E eu feito um bobo carente Feito adolescente Me entreguei Não tem ser humano que aguente Um amaranhense da cor do pecado Eu não sei por onde ela anda Só sei que até hoje eu tô apaixonado Oh Maranhense Por que tu foi tão saliente Deixou o baiano carente Oh Maranhense Menina da pegada quente Eu nunca mais vou te esquecer Você me iludiu, me enganou, disse que até gostava de mim E eu feito um bobo carente, feito adolescente Me entreguei Não tem ser humano que aguente, um amaranhese a todo pecado Eu não sei por onde ela anda, só sei que até hoje eu tô apaixonado Oh, 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 baranhense Por que tu foi tão saliente? Deixou o baiano carente Oh, 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 baranhense Menina da pegada quente Eu nunca mais vou te esquecer Oh, 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 maranhense Por que tu foi tão saliente? Deixou o baiano carente Oh, 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 maranhense Menina da pegada quente Eu nunca mais vou te esquecer Oh, 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 oh Oh, como é que esquece? Oh, oh, maranhense E agora eu vou te dar pro pecado Um abraço meu parceiro Júlio Ludovicense Alô Chibê, Alô Jânio Alô meu maranhão Alô Chibê Alô Chibê Alô Chibê Alô Chibê O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada 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 Tchau.